Música Meu nome é Cristiane, sou daqui de Curitiba, do bairro Veraba. Faz sete meses que eu fui diagnosticada com uma lesão no pulmão direito devido a um diagnóstico errado. E foi uma série de muitos cuidados que eu tive até chegar na cirurgia. Daí no dia 27 de junho eu entrei, fiz a cirurgia, ocorreu com muito sucesso e de manhã eu tive uma parada e fui para a UTI. Fiquei sete dias, voltei, daí acordei, voltei, né? Aí ele pegou e começamos a tirar os aparelhos, só que daí eu tive uma embolia. E foi quando eu lembrei da benção que o padre Reginaldo me deu na novena de Santa Chagas. Ele falou, vai e tenha certeza que nada vai acontecer. E lembrei daquelas palavras e também da irmã Zélia, que dizia que às vezes para alcançar uma graça não precisa você orar em línguas, mas uma ave maria vezes mais. E daí enquanto o médico estava fazendo, eu peguei e comecei a rezar uma ave maria vezes mais. E o médico sentiu que eu estava sorrindo. E a cirurgia correu muito bem e através da Santa Chagas e de Nossa Senhora, o meu pulmão hoje está curado, ele conseguiu regenerar um terço dele. Evangelizar é preciso! Evangelizar é preciso! Tchau!